E aí família, tudo bem com vocês? Aqui é o Michel Mota e hoje eu trago tudo sobre a música Aprender a Voar do MC da Leste A música vai ser produzida pelo Thiago do Estúdio THG em parceria com a OK Produções A música vai ser lançada no maior canal de funk do Brasil Vai ter videoclipe? Sim, vai ter videoclipe sim Mas como todos nós sabemos, o da Leste não chegou a gravar esse videoclipe, né? Mas vai ser então um videoclipe homenagem Onde irá aparecer várias pessoas que fizeram parte da vida do da Leste Documentário? No dia que sair o videoclipe, na parte final dele as pessoas que conviveram com o MC da Leste vão falar algumas coisas sobre ele Sobre ele, Daniel e também ele como MC da Leste Livro? Junto com o lançamento do videoclipe vai ser um livro contando toda a história do rei do funk CD? Pelo que o Thiago do Estúdio THG disse vai ter um CD com o nome chamado Dan Pellegrini e que nesse CD vai conter diversas músicas como Aprender a Voar, Paquera de Escola Em Teu Olhar, Significados do Amor, Verdadeira Namorada entre outros Por que a demora pra lançar essa música? A demora pra lançar essa música é pelo fato que o Thiago, o Pet o pessoal todo desenvolvido nela querem divulgar bastante ela pra estourar e com certeza quando lançarem no canal do Kondzilla é certo que vai estourar mas eles querem deixar totalmente perfeita, né? Eles não querem lançar de qualquer jeito até o Thiago do Estúdio THG eu vi as prévias da música ele mudou bastante a música ele fez praticamente uma música nova e ficou... tá ficando muito boa mesmo quando sair eu tenho certeza que vocês vão gostar e com certeza, né? com o lançamento do Kondzilla em poucas horas vai bater milhões, né? e a gente vai mostrar que o Dalash é o rei do funk e ele merece sim e sempre vai ser o melhor mesmo anos depois da morte dele ele vai continuar sendo o nosso eterno rei a pergunta que os autênticos mais fazem é que dia que vai lançar essa música e... a resposta é... que a data do lançamento da música ainda não foi definida família, então se vocês gostaram desse vídeo eu peço que vocês deixem um gostei porque o YouTube não tá notificando o vídeo pro pessoal então isso vai me ajudar muito e quem não é inscrito se inscreve no canal que tenho certeza que vocês vão gostar e aí ando 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 e aí e aí ando ando ire